Galo, 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 galo. Domingo de clássico na cidade do Galo. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. E olha quem esteve lá para acompanhar o jogo. O zagueiro Igor Rabelo e o lateral Hulk, que fizeram questão de dar aquela moralzinha para a galera da base. É, meus companheiros, né? Eu joguei muito tempo com eles, é importante estar vivenciando esse momento com eles também. A primeira oportunidade do Galo foi com Marquinhos. Depois foi o lateral direito, Thalisson, que teve a chance de abrir o placar. Marquinhos finalizou novamente, mas a primeira etapa terminou sem gols. Logo no inicinho do segundo tempo, aos dois minutos, Marquinhos recebeu o passe de Guilherme. E desta vez, ele não perdoou. Galo 1, Cruzeiro 0. Os nossos meninos queriam mais. Aos oito minutos, Guilherme teve a chance de ampliar. E depois, o volante Hélio levou perigo nesta cobrança de falta. Até o zagueirão Vitor foi para a área para cabecear. Aos 46 minutos, o adversário empatou. Mas o Galo é Galo e não desistiu. O time foi para cima e aproveitando a cobrança de escanteio de Marquinhos, que, aliás, pressentiu o gol. O zagueiro Cauê decretou a vitória atleticana. Fim de jogo, Galo 2, Cruzeiro 1. No último lance ali, eu fui feliz na bola parada. A gente vem trabalhando na semana e sempre focado. E é muito bom marcar em um clássico, né? Sempre importante. Não sei se o Marquinhos comentou com você depois, mas ele bateu o escanteio e falou gol. E aí você marcou e foi. É porque a gente no treino acaba marcando muito e, tipo, tendo boas finalizações. Então, os garotos, meus amigos, confiam bastante em mim. É o último lance. É gol. Aí fui feliz ali na batida do escanteio e meu amigo fez o gol. Marquinhos, autor do primeiro gol do Galo e que teve excelente participação nesta partida, tem um ótimo retrospecto em clássicos. Em todas as partidas que disputou, ele nunca foi derrotado pelo rival. São sete clássicos. Os sete clássicos, nenhuma derrota. São seis vitórias e um empate. E fiz em cinco jogos. Nunca nenhuma derrota, sempre ganhei. Fico feliz de ter marcado esse gol para ter ajudado a equipe. Mais importante, estamos com os três pontos.